Alderpaim, medição de lotes, unificação e desmembramento, georreferenciamento de imóveis rurais, licenciamento florestal e ambiental, Alderpaim, projetos de loteamentos e condomínios. Alderpaim, projetos de loteamentos e condomínios. Alderpaim, projetos de loteamentos e condomínios. Essa é a nossa missão. E vamos para as manchetes da data de hoje. Homem é preso em palmas com dois pés de maconha durante a operação Saturação. Novo padrão nacional de emissão de notas fiscais para a MEI. Abertura oficial da Páscoa de Clevelândia. Conheça a história do atleta que venceu a obesidade através do esporte. Essas e outras informações você acompanha agora no seu diário de notícias da TVA. No domingo, dia 2, na parte da tarde, durante a operação Saturação, a equipe Rony realizou a abordagem a um veículo Gol no bairro Serrinha, aqui em Palmas. Em busca pessoal, nada de ilícito encontrado com o condutor. Realizado a busca no veículo, foi localizado um pé de planta análoga à maconha, medindo aproximadamente 50 centímetros. Ao ser questionado sobre a situação, o indivíduo relatou à equipe que faz o cultivo para a venda e na frente de sua residência teria outra planta. Deslocando-se até o endereço e constatando-se outro pé de maconha com aproximadamente 1 metro de comprimento. A equipe também constatou que o sujeito já tinha passagens pelo sistema prisional. Diante da situação, foi encaminhada a ocorrência para a delegacia de polícia de Palmas para providências cabíveis. E a Páscoa cristã é uma das festividades mais importantes para o cristianismo, pois representa a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o município de Clevelândia realizou a abertura oficial deste grande evento. Confira. A prefeitura do município de Clevelândia realizou neste dia 31 de março a abertura oficial da Páscoa. Muita alegria, praça cheia, nossos professores, nossos diretores, as famílias clevelandenses, nossos parceiros da SEC que estão tornando esse evento possível. Quero agradecer hoje a palavra só a gratidão, agradecer a todos os colaboradores do município que tornaram esse evento possível. Hoje nós temos a feirinha. Então é com muita alegria que a gente conseguiu trazer a população, as famílias clevelândenses, para participar do evento da abertura da Semana da Páscoa. A gente convida a todos, até os palmenses, para vir na nossa praça tão bonita, alegre, cheia de vida. A gente convida a todos que possam vir e apreciar as coisas gostosas que estão acontecendo durante a semana. Hoje a abertura e vai ter até no sábado que vem. Então estão todos convidados. Muito obrigada por estarem aqui presentes neste evento. Só gratidão. Prefeita, quais são as secretarias que são envolvidas para que esse evento aconteça de fato? Olha, na verdade, a gente fala que a nossa gestão é uma gestão humanizada, de participação de todos. E a gente faz um trabalho de intersetorialidade, que envolve todas as secretarias de uma forma ou de outra. Hoje os meninos, os coelhos, é o pessoal do esporte, o pessoal da administração, quem montou as tendas foi o pessoal do obras, a educação correu atrás do teatro, a saúde está presente. Então é um trabalho realizado em todas as secretarias. Então minha gratidão a todos os servidores públicos, nossos colaboradores, que tornaram esse evento possível aí, para trazer uma Páscoa cheia de muitos doces e de muita paz e muita saúde para todos. E a gente observou que a população está participando mesmo, todo mundo ali prestigiando o teatro que as crianças estão apresentando. Por isso mesmo, quando envolve todas as secretarias, os colégios estaduais, os colégios municipais, que eu falo que a gestão é uma só, né? Quando a gente fala de gestão do município, gestão de pessoas, isso envolve uma parceria das entidades presentes também aqui hoje, a nossa ação comercial muito parceira, sempre andando junto com a gestão. Então o resultado, quando existe união, o resultado é positivo. A gente tem muito que agradecer à comunidade clevelandense pela participação, que tem sempre prestigiando um grande público. Agradecer ao Executivo Municipal, que sempre está em busca de trazer esse espetáculo aos munícipes de Clevelândia. E a Câmara do Vereador também está dando todo o apoio, o suporte, para que as coisas aconteçam em nosso município e cheguem a todo o clevelandense. A participação na comunidade é grande devido até, inclusive, à pandemia que teve aí. Então o pessoal não tinha esse costume e anteriores também, não tinha tantas divulgações, tantos eventos. E a prefeita tem conseguido trazer esses eventos e uns eventos novos que atraem a população. Então cada vez que ocorre um evento, existe a curiosidade em saber do que se trata. Então isso também é uma coisa interessante que busca a curiosidade e atrai até a Praça Central. É uma festa muito bonita. A nossa associação comercial está muito orgulhosa pela gestão, pelo que a prefeita vem fazendo pelo nome do município. Dizer assim que é uma noite de festa. É um evento que é inédito na cidade de Clevelândia, uma festividade para comemorar a Páscoa. E a associação comercial, cada vez o comércio fica mais fortalecido com o apoio da parceria da prefeitura. Feliz Páscoa! E na última semana, a Pai de Palmas foi palco do encontro do projeto Inclusão Através do Teatro e da Dança Folclórica. Quem falou mais sobre esse assunto foi o diretor da Pai de Palmas, Michel Giusti. Hoje é um dia muito especial para a nossa escola, para a Pai de Palmas. Hoje vai ser realizado o encontro das apais que participam do projeto. O projeto foi escrito pela Lei de Científico à Cultura, agora a Lei Rouanet. É patrocinado pelas empresas locais, por algumas empresas. E hoje vai estar participando a Pai de Palmas, a Pai de Itapejara do Oeste e a Pai de Coronel Vivida com seus alunos. E hoje é o primeiro encontro, nós vamos fazer um encontro em cada Pai. Então vai ser um dia bem especial e um dia de muita arte. Quem está participando de toda essa movimentação? Então, assim, os professores que participam da escola, os professores de arte e os professores também contratados pelo projeto. Projeto esse que é mantido pela Lei de Científico à Federal de Cultura. Michel, qual a importância de estar trazendo a arte para dentro do contexto da Pai? É, a arte, ela é uma das atividades que os nossos alunos mais gostam. E eu posso dizer, assim, que não é só os alunos, os professores também. E me incluo, porque não existe nada, não existe uma vida sem arte. Não existe uma vida sem música, uma vida sem pintura, uma vida sem teatro e sem dança. Então, assim, é o momento que eles se realizam. E nós temos feedbacks de alguns alunos, assim, de um aluno cadeirante falar que, na arte, ele se sente aceito pela sociedade. Então é um incentivo, assim, a nós continuarmos e bola para frente com o projeto. Qual será a próxima cidade que vai estar atendendo esse projeto? A próxima cidade será Itapejara do Oeste. Nós queremos fazer um encontro a cada mês, sempre na última sexta-feira do mês. E qual a importância desses membros ou colaboradores que estão participando de um projeto como esse? A arte, ela é importante para todos, né? Então a arte, ela desenvolve tanto o aluno como desenvolve o professor. Porque a arte faz a pessoa refletir. Refletir sobre si, refletir sobre o mundo, sobre a sociedade. Então a arte causa uma reflexão geral na escola. Então ela é extremamente importante. Vamos agora com a professora Edna, que faz parte desse projeto brilhante, que vai estar explicando um pouco para a gente como que ele funciona. Então, nós fazemos parte desse projeto. A empresa Artimanhas, que está junto com os oficineiros, né? Ela presta toda a assistência dentro da arte, envolvendo as quatro áreas. Artes visuais, teatro, música e dança, né? Ele tem esse nome de inclusão que é para incluir mesmo. Incluir todos os alunos e todas as áreas da arte. Professora, e como que você vê o desenvolvimento desses alunos através da arte? É sensacional, é emocionante. Vocês vão ver. Mas, a princípio, eles se revelam. Eles se emocionam. Eles expressam sua arte da maneira que eles conseguem ir muito além. Então, acredito que a arte, ela vem para agregar mais ainda o que ele já tem. Então, é só para revelar. E quais são as atividades mais trabalhadas com esses alunos? Jogos teatrais dentro do teatro, né? A inclusão, né? Que são todos, né? Indiferente de especialidades. E a dança folclórica com as características brasileiras, né? De todo o nosso Brasil, nosso país principalmente. E das regiões afins. A parte de artes visuais, que é todo o cenário do teatro. A gente trabalha, a gente constrói ele inteiro. Então, desde o início até o fim, eles fazem todo o processo. Então, a gente só colabora com eles. E qual a idade desses alunos que participam? É em torno de uns oito anos até a sua idade adulta. Então, são todas as idades. E como a senhora observa essa evolução a partir da arte, mas também já vendo aí a participação deles? Qual que é a devolutiva que você tem como professora? Como disse o nosso diretor, são feedbacks que a gente tem todo dia. Principalmente nas aulas. Então, eles falam, eles se expressam. Mesmo que muitas vezes eles não falem, eles se expressam através do olhar, dos sentimentos que produzem. E eles querem voltar. E eles vêm. E eles não faltam à aula. Eles querem estar junto. Desde o início até o final. Qual a importância dessa lei que apoia a arte, mas também ajuda a ampliar e para que seus alunos estejam mais em contato com a arte e se desenvolvendo? Essas leis são extremamente importantes. Porque elas fazem com que a gente inclua o ser humano dentro da arte. Porque, indiferente de qualquer especialidade, ele precisa estar incluso. E eu acredito que a arte salva vidas. Então, quando você acredita nesse pensamento, você sabe que qualquer situação, qualquer simbologia dela, faz com que ela se torne grandiosa. E os nossos alunos fazem isso conosco todos os dias. E nós vamos a um breve comercial e já já retornamos. Soluções em instalações elétricas, hidráulicas e sistemas fotovoltaicos, industriais, comerciais ou residenciais, é na Seben. A Seben está há 54 anos no mercado, com profissionais constantemente treinados, tanto na loja quanto nas instalações. Tudo dentro das mais modernas normas técnicas e de segurança. Pensando no meio ambiente e em sua economia, a Seben está instalando sistemas de geração solar fotovoltaicas, reduzindo em até 95% sua fatura de energia. Seben, instalador elétrico, levando energia a todo lugar. Na hora de fazer suas compras da semana ou do mês, prefira sempre o melhor, onde você encontra tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa que sabe economizar, vem para o endereço da qualidade aliada ao menor preço. Supermercado Foscarine. Confira também nossas ofertas especiais. Tudo para seu lar, com dedicação no atendimento e muita economia. O Foscarine pode te oferecer. Rua Doutor Antônio Batista Ribas, 84, bairro Aeroporto. Fone 3262-3328. Vamos embora! Ao infinito e além! Para onde? Ah, pode ir para a casa da vovó, lá tem bolo. Taurus, o SUVW, para suas viagens mais incríveis. Lightyear da Disney e Pixar, exclusivo nos cinemas. Volkswagen. E nós retornamos dos nossos comerciais com mais matéria para você aí de casa. E agora vai um recado especial para os microempreendedores individuais. A partir de hoje, dia 3 de abril, o novo padrão nacional para emissão e notas fiscais começa a valer. Silvio Santos, responsável pela sala do empreendedor de Palmas, deu as suas orientações aos MEIs do município. Nós vamos estar passando agora algumas informações importantíssimas para o microempreendedor individual, principalmente para o prestador de serviço. Então, nesse ano de 2023, nós já sabíamos que teríamos algumas mudanças em relação ao MEI. E até, inclusive, algumas muito aguardadas, por sinal, que é a questão do aumento de faturamento, a contratação de mais pessoas, enfim. São algumas alterações que os MEIs já aguardavam e que era esperada com ansiedade. Porém, nós temos uma informação, uma alteração, na verdade, que ela vai impactar muito para o MEI prestador de serviço, que é o sistema de emissão de nota fiscal. Então, a partir do dia 3 de abril, na segunda-feira, todo o MEI prestador de serviço, ele fica obrigado, é obrigatório a emissão de nota fiscal através do sistema da Receita Federal. O que é esse sistema? Então, a Receita Federal criou um sistema nacional, onde todos os MEIs de todo o Brasil vão poder fazer a emissão de nota fiscal, tanto no site como também em aplicativos, para utilizar os celulares. Vão poder fazer tanto no computador quanto no celular. Então, via de regra, para que as pessoas entendam, hoje, o formato que é feito as notas fiscais de prestação de serviço, cada município tem uma forma de fazer. Nós aqui fazemos através do portal da Prefeitura Municipal de Palmas, onde tem uma aba e é feito um cadastro, e as pessoas têm acesso a esse portal para emitir as notas. Na maioria das vezes, inclusive, a sala do empreendedor aqui de Palmas presta esse serviço de emissão de notas. Porém, a partir de segunda-feira, vai entrar em funcionamento esse novo sistema. Na verdade, já está funcionando. O novo sistema já está funcionando, mas a partir de segunda-feira ele será obrigatório. Ele vai ser obrigatório para todos os MEIs prestadores de serviço. Então, por que a gente está aqui conversando agora, Arlete? Para orientar aos MEIs prestadores de serviço que procurem a sala do empreendedor aqui em Palmas, para ter maiores orientações, maiores esclarecimentos de como que vai funcionar, porque nós estamos aqui para auxiliar todo esse processo de transição, desse sistema para o novo sistema. Então, nós vamos estar passando aí os links do site, os aplicativos, tudo o que for necessário para que o MEI possa, ele mesmo está emitindo a sua nota de prestação de serviço. Detalhe muito importante, Arlete, e a todos que estão nos vendo. A partir de segunda-feira, no dia 13 de abril, prestação de serviço para pessoa jurídica, ela é obrigatória. E detalhe, assim, caso o contratante seja pessoa física e ele exija nota, o MEI também fica obrigado a emitir essa nota. Então, muito importante que os nossos microempreendedores individuais de Palmas, da região, que queiram estar sabendo mais a respeito desse novo formato, desse novo sistema, nos procurem aqui na sala do empreendedor. Nós estamos aqui localizados em anexo ao INSS, então, para se tornar mais fácil a localização, é do lado do INSS, a sala do empreendedor atende aqui junto ao Centro Empresarial de Palmas, estamos à disposição para que todos possam vir e tirar as suas dúvidas, sanar as suas dúvidas em relação a esse novo procedimento. Silvio, de onde vem essa necessidade? É do município? É de amplidade nacional? Como que funcionou? Então, Arlete, esse é um sistema... O governo federal, na verdade, ele está unificando muito os sistemas, né? Então, a partir do momento da criação do portal do GOV, alguns serviços já foram incorporados, e agora a Receita Federal também está, vamos dizer assim, incluindo no seu portfólio esse sistema de emissão de notas fiscais. Então, é um sistema nacional, tá? Então, como eu já havia dito antes, anteriormente nós fazíamos... Cada município tinha o seu próprio sistema. Até, voltando a explicar, o nosso aqui funcionava através do site da prefeitura e tal. Porém, agora, ele vai ser a partir deste site, deste link nacional. Então, o MEI lá de Brasília vai utilizar o mesmo, o de São Paulo vai utilizar o mesmo, todos utilizarão o mesmo sistema para a emissão de nota fiscal de prestação de serviço. E esse auxílio que vocês vão estar dando aí aos MEIs, vocês vão cobrar alguma taxa? Como que vai ser? Então, é totalmente gratuito. Até é bom ressaltar aqui, Arlete, que todo o serviço prestado pela Sala do Empreendedor de Palmas, ele é gratuito. Todo esse assessoramento que a gente presta aqui aos microempreendedores individuais, ele é gratuito. Então, dúvidas em relação ao MEI, orientações sobre abertura, né? Ou até mesmo, para quem já é formalizado, algumas dúvidas que possam surgir em relação ao MEI, é só nos procurar. A nossa equipe está à disposição para atender a todos. e, principalmente, nessa questão agora, em relação a essa transição de um sistema para o outro de emissão de notas fiscais. Só ressaltando mais uma vez, o governo prorrogou para setembro o novo padrão nacional de emissão de notas fiscais para a MEI. A nova data permite que prefeituras façam adequações necessárias e que os MEIs entendam melhor todo o processo de mudança. E você vai conferir agora a história de superação do Leonardo, um atleta que venceu a obesidade e o bullying vivenciado através do esporte. O esporte transforma vidas, assim como transformou a vida deste atleta que já foi vítima de bullying por conta do seu peso e hoje se destaca através do atletismo. Eu me chamo Leonardo de Mello de Azevedo, atualmente tenho 22 anos. Tudo começou quando eu tinha uns 13, 14 anos. Eu pesava cerca de 30 quilos a mais que eu tenho hoje. A grande mudança, ela veio a partir do momento que eu percebi que não era aquele estilo de vida que eu queria levar para mim. Eu sempre fui um amante dos esportes, sempre gostei de futsal, handebol, futsal. E a partir disso, eu comecei a praticar mais os esportes. E conforme o tempo foi passando e antes de eu me matricular no ensino médio, eu acabei perdendo cerca de 30 quilos em um ano e meio, mais ou menos. E junto com isso, teve a tomada de decisão da minha vida, que foi fazer educação física. E a partir do momento que eu fiz educação física, ingressei já no curso de educação física, eu conheci o Alexandre Índio, que hoje tem a equipe de Performance Runners, uma das maiores equipes aqui da região. Que, inclusive, foi, acredito, que a única equipe, no último final de semana, que teve a prova, quando eu fui campeão em Beltrão, que teve pelo menos um ou dois atletas em todos os postos gerais, seja do 5, do 10 ou do 21 em geral. Leonardo, quando que você sentiu ali que era o start, que você precisava buscar uma condição de vida melhor para você vencer o sobrepeso? Então, foi a partir do momento que eu sofria muito bullying, seja ela que está um pouco até familiar ou até no ambiente escolar. e foi um pouco, foi muito desconfortante para mim, eu passei por muita coisa, ansiedade, até mesmo início de depressão, sofria muita angústia. E, quando eu fui, antes de ingressar no ensino médio, eu pensei que tudo aquilo ia ser muito pior a partir do momento que eu mudasse de escola. E, então, foi aí que eu decidi reduzir a quantidade de bobeiras que eu comia, cortar um pouco o refrigerante, uma coisa importante destacar também, que eu morava em bar. Então, eu não tive ajuda de nenhum nutricionista inicialmente e nenhum profissional de educação física, né? Foi tudo por iniciativa própria. Inclusive, um dos principais incentivadores foram a minha irmã, meu irmão e minha mãe, que começaram tudo isso, dar um incentivo a mais, né? E qual o recado que você deixa para o pessoal que também, assim como você, sofreu com o peso, sofreu com o bullying e que busca, através também do esporte, mudar a vida? Bom, uma coisa importante de se dizer é que essas pessoas, elas sempre procuram ajuda. Nunca tentem resolver tudo de maneira sozinha ou se achar muito forte, né? Muitas vezes, a gente acaba se achando que suporta tudo, que é capaz de superar tudo, todas as dificuldades. E, sendo que não é sempre assim, né? Sempre tem uma saída, uma escapatória, seja ela com algum familiar, com algum próximo, um amigo, ou alguém que conhece um alguém, né? No caso, a minha ingressão aqui na corrida, né? Foi uma colega minha que me indicou a entrar na equipe, e depois que eu entrei na equipe, aí foi só a história. consegui diminuir ainda mais o meu peso e hoje estou onde eu estou, né? Falando um pouquinho mais sobre o seu peso, né? Você passou por uma parte muito difícil, que foi a questão do bullying, né? Mas agora você iniciou aí a participar de competições. Como que está sendo para você agora sair dessa fase ruim, vamos dizer assim, e agora partir para momentos de pódio, conquistando primeiros lugares, como ocorreu aí no último final de semana? Bom, foi algo surreal para mim, assim. Assim, antes de começar a matéria, se me permitem, eu tive um momento que eu abri um sorriso, né? Falei para aguardar um pouco a entrevista, porque é algo que eu só via na TV, né? Só via os outros sendo entrevistados. Poxa vida, vamos me entrevistar hoje, porque eu fui campeão no final de semana passado, né? E assim como eu ingressei na equipe, sempre vi grandes atletas, né? Assim como o Índio, o Vitor, como é outro bom corredor também, sempre correndo bem, ganhando competições e hoje estar podendo treinar junto com esse pessoal e podendo competir em provas e ainda sendo campeão, ainda. O primeiro dos 10 quilômetros! É uma coisa fora de série, assim, é uma coisa que chega a dar uma emocionada, a falar a verdade. A única palavra que eu tenho é orgulho. Orgulho. Queria agradecer a todos os patrocinadores, mãe, família, irmão e todos aqueles que vêm me apoiando nos últimos meses, últimas semanas e últimos anos. Leonardo, na questão da autoestima também, através do esporte, como que você se sente agora? Bom, agora, comparando com antigamente, é claro, é um outro estilo de vida, né? Porque agora eu me sinto bem mais disposto a fazer atividades do dia a dia, me sinto bem melhor em relação à autoestima, tinha vergonha de mim mesmo, então, até, inclusive, nessa entrevista também estava falando da questão de timidez, né? que às vezes tem alguns chiques, né? Que é notório, às vezes, mostrar, né? Que às vezes fica olhando para baixo, às vezes fica olhando para o ladro, às vezes é um pouquinho desconfortante, às vezes, ficar olhando reto para a pessoa, né? Mas isso são coisas que, ao passar do tempo, vão superando, né? O autoestima vai melhorando, a questão da saúde também, a questão da qualidade de sono, ansiedade, depressão, não existe no meu vocabulário, não tem no meu dia a dia, então, é algo indescritível, assim. Eu falo que só sabe descrever aquilo ou sentir quem passa por aquilo, quem vive, né? Então, é algo surreal, algo incrível. Leonardo, agora eu quero que você comente um pouco para o pessoal de casa que nos acompanha, um pouco da tua trajetória aí nas competições, como que está sendo, como que as competições que já ocorreram e as próximas competições que você vai estar participando. Bom, então, esse final de semana eu fui campeão geral dos 10KMs em Francisco Beltrão, lugar onde teve três provas no mesmo dia, 5, 10 e 21, e eu optei com a Revolução 10. A próxima competição que eu vou participar vai ser a Corrida Rústica aqui de Palmas, que vai ser organizada junto com o Sesc, e a próxima meia maratona que eu vou correr vai ser em Foz do Iguaçu. Vai ser uma prova que vai me auxiliar muito a me preparar para a Maratona de Porto Alegre. onde eu quero obter índice para correr possivelmente fora do país. Uma coisa que duas alunas nossas vão acabar indo para lá, para a Boston. Paula e Andréia, que recentemente também foram correr lá em Beltrão e acabaram dando um show naquela prova. Então, a próxima prova, o grande objetivo vai ser a Maratona de Porto Alegre, 42 KMs. E Leonardo, agora conta também um pouquinho para a gente ter dos apoiadores, porque a gente sabe que um sonho sonhado sozinho é difícil de realizar, mas um sonho sonhado junto, de fato, acontece. Sim. Então, hoje, é uma lista enorme das pessoas que me ajudam. Podia ficar falando horas e horas aqui daquelas pessoas que estão comigo no dia a dia. queria agradecer a empresa Sudate, que é uma das minhas patrocinadoras Master, que está me ajudando muito, tanto na minha preparação para a Maratona quanto as outras provas. Também queria agradecer a The By Day, a minha nutricionista, Ariagine. Também gostaria de agradecer o Canto do Canário, que é o boné que eu estou utilizando aqui agora. Farmácia Farm e Farma, a Meu Mundo Naturebo, que é a lojinha onde eu compro meus mantimentos do dia a dia, que eu faço minha dieta. Agradecer a Academia Performance e a Bessar, que é o local que eu trabalho hoje. Também um abraço para os rapazes lá, Vicente, Rato e Jardel. Também gostaria de agradecer o meu professor, Alexandre Índio, por estar no meu dia a dia, sempre dando conselhos, dicas, me orientando sobre como deve ser a minha performance, o meu treinamento no dia a dia. A Yuri Cosméticos, que também é aluna nossa, ela é uma pessoa incrível, sim, tem 64 anos e é atleta, corredora de rua também. Também gostaria de agradecer a Pepe Ville, que é uma patrocinadora lá de Santa Catarina, que também é aluna nossa. Também gostaria de agradecer o meu cabeleireiro, o meu barbeiro, que é o Renan, da Alavipe, um grande abraço para ele. Tentando trazer ele para a corrida, mas não está fácil. A Sorriso, de Mangueirinho também, mais um apoiador de fora, então são inúmeras pessoas que com algo, seja com um apoio ou outro, que vem auxiliando muito na nossa crescente da corrida. Eu quero mandar uma frase, uma mensagem para aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil ou que acham que não tem uma saída ou uma escapatória. Uma coisa que eu estava conversando com meu irmão esses dias atrás, que eu estava falando com ele, de um ex-gordinho que era excluído das atividades do dia a dia, era antissocial, passava por muitas dificuldades, bullying, sofria bastante, foi bem sofrido a questão de bullying. Eu estava conversando com ele e ele me falou uma frase, que só conhece a verdadeira felicidade quem já conheceu a profunda tristeza. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu vejo muita gente hoje no dia, nos dias de hoje, reclamando um pouco de boca cheia, sendo que nunca passaram fome, nunca passaram por algum sofrimento. Não que eu não diga que o que eu passei seja comparado com algo semelhante, mas eu digo que muitas vezes a gente não percebe o que a gente tem no dia a dia. Então, a gente, eu consegui fazer tudo o que faz, superar todos os desafios, obstáculos e conseguir alcançar aquele objetivo é algo que é realizador, é muito gratificante. Então, eu digo para aquela pessoa que se ela se encontra na pior situação que seja, que ela se encontra na pior fase, pode ser a pior que for, pode ter certeza que quando ela sair dessa fase, ela vai conhecer a melhor fase dela. Então, ela com certeza vai conhecer a felicidade. E o Diário de Notícias vai ficando por aqui. Um agradecimento especial à loja Cássia Moda e Presentes e ao Salão Mari Hairstyle. Um agradecimento especial à sua audiência. Não esqueça de nos acompanhar pelo site tvafolha.com.br, pelo nosso aplicativo TV A Folha e também pelas nossas redes sociais. Continue acompanhando a nossa programação e tenha uma ótima semana. e até a próxima. Soluções em instalações elétricas, hidráulicas e sistemas fotovoltaicos, industriais, comerciais ou residenciais. É na Seben. A Seben está há 54 anos no mercado, com profissionais constantemente treinados, tanto na loja quanto nas instalações, tudo dentro das mais modernas normas técnicas e de segurança. Pensando no meio ambiente e em sua economia, a Seben está instalando sistemas de geração solar fotovoltaicas, reduzindo em até 95% sua fatura de energia. Seben, instalador elétrico, levando energia a todo lugar. Vambora! Ao infinito, não! Para onde? Ah, pode ir para a casa da vovó. Lá tem bolo. Towns, o SUVW, para suas viagens mais incríveis. Lightyear da Disney e Pixar. Exclusivo nos cinemas. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti